PITIN BASICS Precisa pular na pranja lunar de novo para ajudar o menino gato. De novo? Mas eu não sou boa andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora. Você precisa tentar de verdade. Você consegue! Uou! Socorro! Menino gato! Tem razão, Corujita. Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo. É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde foi parar aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Uou! Ei! Obrigada! Isso é meu! Segure-se firme, lagartixo! Você consegue! Lagartixo, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere! Vou te deixar a salva, eu prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Lagartixo, cuidado! Isso até que é legal! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Répteis contorcionistas! Estamos altos demais! Uou! Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! Isso! Eu vou te pôr no chão, devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, garota lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Ah! Ah, isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Eu estou aqui sozinha! O quê? Você está sozinha no Natal? Mas isso é muito triste! Ei! Por que não passa véspera de Natal com a gente? Com vocês? É! Vamos precisar devolver essas decorações e esses presentes! Você pode ajudar! Depois passaremos o Natal todos juntos! O que me diz? Está bem! Não! Lagartixo, o que está fazendo? Vou deixar o Cameron em segurança! Olha só! Eu sou o roncosauro! Vou voltar pra casa! Vem! Por aqui! Opa! Desculpe! Por aqui! Lagartixo! Pare de ficar brincando! Não! Isso é bom! Agora estou com o Cameron e as marionetes! Me solta! Não consigo mais segurar! Lagartixo, pare de tentar fazê-lo de marionete! Você vai machucá-lo! Está tudo bem! Vou deixar o Cameron em segurança! Atrás dele! Lagartos, ofegantes! Isso não parece ser muito seguro! Eu não consigo pará-lo! Se ele cair, ele realmente vai se machucar! É! E com certeza ele vai acordar! Talvez eu possa levá-lo até o chão! Por outro lado! Isso não é bom! Não consigo chegar nele! Penas esboaçantes! Isso tudo é minha culpa! Se eu não tivesse ficado brincando, o Cameron já estaria seguro na cama essa hora! Tudo bem, Lagartixo! Mas agora temos que fazê-lo descer! Segura isso! É hora de ser um herói! Super músculo de lagarto! Eu o peguei! Mariposas, peguem o meu imá lunar de volta! Aqui, roncossauro! Está quase chegando! Não! Não consigo alcançar! Cuidado! Tomem isso! É hora do meu fantástico programa de TV! E não vão ter ingressos para PJ Masks que não podem aplaudir! Você não vai escapar desse jeito! É mesmo? Mas eu estou bem aqui, escapando! Agora! Tchau, tchau! Pra esquerda! Pra direita! Eu vou tirar vocês daí! Obrigado, Corujita! Aquele ninja malvado! Menino gato, se acalme, por favor! Nós precisamos de um plano! É! Fique tranquilo como o mestre Peng! Ele nunca fica bravo! É, bem, isso porque ninguém nunca roubou a espada dele antes! Eu aposto que ele está tão bravo quanto eu agora! Venham! Vamos, vamos, vamos! Vejam, é o Tojo do mestre Feng! Este é o lugar onde ele dá aulas de Kung Fu e grava o programa de televisão dele! Uau! A espada dele é mesmo muito incrível! Olhem todas aquelas joias lindas que tem, né? É! Tem uma para cada ano do treinamento dele! Menino gato, então, qual é o plano? Muito bem, por que você não chama a atenção do ninja noturno? Enquanto você se camufla e ataca de surpresa, eu vou por cima, e aí? Eu não suporto vê-lo usando a espada do mestre Feng! Ele é robô! Certo, mas... Menino gato! O mestre Feng que vai salvar o dia! E que tal a gente salvar o dia juntos? Como no programa de ontem à noite! Ou, como vi na flecha, eu posso... Esperar aqui? Ótima ideia! Vamos lá! Desista, robô! Ou devolve esses equipamentos do parquinho, ou vai experimentar o meu chute do dragão do mestre Feng! E o tornado de dor do Magui Pontapé! Negativo! Hã? Foi você quem pediu! Ha! 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 Ai-ya! Vocês estão bem? Estamos! O mestre Feng e o Magui Pontapé são super durões! Mas normalmente eles não se acertam! Agora podemos trabalhar juntos para parar o robô! Eu posso ser a fina flecha! Desculpe, ela não combina com o mestre Feng! Você pode ser o lambão, o cachorro deles! É só latir para o perigo! Uau! Uau! Mas eu não quero latir como um cachorro! Hã? Ei, patetas de pijama! Observem como se faz! Já chega de bagunça! Você precisa me ouvir! O robô está distraído! É a nossa chance! Tem razão! Preparado, Magui Pontapé? Pode apostar! Eu posso usar a minha super velocidade para dar um pontapé super rápido! E eu vou usar a minha super força para um soco potente do Magui Pontapé! Mas e quanto a mim? Desculpe, mas o lambão não tem nenhum movimento especial! Muito bem, vamos lá! Eu já disse que eu não sou o lambão, mas eu serei a fina flecha! Você precisa me ouvir! Negativo! Oh, o que é isso? Ei, robô! É a última chance de nos entregar os equipamentos do barquinho! Eu nunca vou deixar que leve o meu amigo robô! Ele é o meu novo melhor amigo! Robô, está cercado! O Magui Pontapé e o Mestre Feng sempre pegam o vilão! Mesmo quando o vilão é um robô! E não se esqueçam de mim! A fina flecha! Com o seu novo e melhorado chute voador da fina flecha! Corujita, cuidado! Uau! Oi, eu sou a Roberta! Venha, passarita! É hora do jantar! E nós vamos limpar a sala do Menino Gato! Garota Lunar! Apenas esvoaçantes! Eu preciso do Menino Gato e do Lagartixo! Não, passarita! Você fique aqui e coma! Eu volto logo! Eu acabei de ver a Garota Lunar na tela dos olhos de coruja lá em cima! Ela está aqui! Muito bem! Vamos! Espere! O que é isso? Oh! É só a comida da passarita! Ela parecia estar com muita fome mais cedo! Não deveria dar isso a ela? Eu vou, Lagartixo! Mas precisamos cuidar da Garota Lunar primeiro! Ela nem te deu comida, deu? Bem, agora vá! Faça como eu te treinei! Enquanto eu mantenho aqueles cabeças de alfinete ocupados! Venho me pegar, PJ Mas! O que? Ah não! Tem algo errado com o TG! Eu o transformei em uma lunar gigante! As portas estão seladas magneticamente! Logo, graças àquele pássaro, ele vai atrair tudo que há na cidade, até que seja tudo meu! O que? A minha passarita de estimação que fez isso? Não pode ser! Isso mesmo, cérebro de pássaro! Você cuida tão mal do seu bichinho, que ele colocou meus cristais monares no seu QG! Mas agora que eu já dominei o seu QG, pode ficar com o passarinho! Mas, por que a passarita me desapontaria assim? Talvez porque você não tenha cuidado dela direito! É minha culpa! Se eu tivesse treinado, alimentado e dado atenção a ela, isso não teria acontecido! Passarita, se estiver me ouvindo, eu sinto muito! Um bichinho não é só para diversão! Eu deveria ter cuidado de você! Eu vou consertar isso! É hora de ser uma heroína! Agora eu vou... Ei, vejam! Passarita! Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras... É! É! Répteis motocionistas! Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos! Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele! Nós vamos rolar esses robôs! Wihi! Uau! Yeah! Tchauzinho, robôs! Não tão rápido! Parece que suas cópias têm um outro plano! O que estão fazendo? Façam rolarem para longe! Eu tive uma ideia melhor! Eu vou rolar este aqui até que ele fique ultra-tonto! Vou rolar este pela cidade até que ele fique completamente perdido! Vou rolar o meu o mais longe que puder! É um exercício incrível! Tchau! O que é isso? Cuidado! Robôs, segurem aqueles peixinhos de pijama no ar! Temos que pegar aquela máquina de volta! Podemos, por favor, seguir nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa! Eu tive outra ideia! E com os meninos gatos, não tem como falhar! Vamos usar os troncos para cercar o Romeu! Mas como vamos recuperar a máquina? Hã? Eu explico depois! Rápido! Seus peixinhos de pijama! Os robôs! Vamos construir uma armadilha e acioná-la quando eles chegarem! Vamos construir uma catapulta de robô! Se eu correr em cima de um tronco super rápido, vai fazer os robôs tropeçarem, com certeza! Esperem! Parem! Nós precisamos dos troncos! Eu te preciso! Parem! Sigam o plano! Por favor! Aposto que não fazem isso! Oh! Sabe? Eu queria ter você no nosso show! Oh! O show! Não! Ah! Uou! Você conseguiu mesmo deixar a minha super camuflagem de lagarto fora de controle! O quê? Ah! Está tudo bem! O lagartixa também é seu fã! Ora, ora! Um lagarto disso! Justo que um popstar como eu precisa para o seu show! Vai ajudar muito a minha cantoria! Popstar! 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 Ei! Para onde foi todo mundo? Vamos, ninjalinos! Vamos tentar outro salão! Bem melhor! Sinto muito! Eu nunca tenho medo! Mas aí eu penso sobre ficar na frente de todo mundo no show de amanhã! Tudo bem, menino gato! Mas e agora? Eu acho que o show acabou! Esperem! Acabei de ter uma ideia! Oh! Isso combina comigo! Continuem o show! Muito bem! Se eu amarrar os instrumentos na ponta desta corda, a Corujita pode voar com a outra ponta até você no teto! Super camaleões! Posso puxá-los para cima com a minha super aderência de lagarto! Star! Eu sou o melhor Popstar! Eu não acredito que o ninja noturno pensa que é um Popstar! Com certeza vamos fazer um show bem melhor amanhã no palco! Nossa! Em cima do palco! Amarrou em todos os instrumentos? Ah, eu acho que sim! Vou entregar para o lagartixa puxar! Esse desfile será meu, Mariposas! Vamos roubar os carros alegóricos e me tornar a rainha do desfile! Agora aplaudam minhas graciosidades lunares! Pena desboaçantes! O que está acontecendo? Farei vocês chegarem à pista do desfile super rápido! O quê? Bela entrada, benfeitores! O que é aquilo? É o lagartixa ou gigante? Estou aqui para te impedir de pegar os carros alegóricos! Principalmente do lagarto! É o meu favorito! Nem pensar! Assim que eu pegar todos, eu levarei o meu desfile lunar até a rua principal e acordarei todo mundo! Peguem, Mariposas! Boa! Está difícil encontrar a ajuda que preste esses dias! Prancha lunar! Mariposas, peguem os outros e me sigam! Vamos! Levantem logo! Vocês não estão usando as antenas com força o suficiente! Não podemos deixar que todos acordem e a vejam! Mas não se preocupem, eu tenho um plano! Espere! Eu também! E o meu é grande! Lagartixa, o que está fazendo? Vou aumentar a caçamba! Se ela ficar um pouquinho maior, será perfeita para segurar a garota lunar e as mariposas! Essa não! Essa sim! Rápido, lagartixa! Encolhe a mariposa! Não se preocupe! Eu arrumo isso depois! Eu só preciso deixar a caçamba ainda maior! O grande PJ Mask cometeu um grande erro! Agora a antena! Ótimo trabalho, pernas de lagarto! E agora, gatinho, traga-me o meu novo controle radical do Romeu! Pelos meus bigodes de gato! Obrigado, gatinho! Eu gosto muito mais de você desse jeito! Pulem, pecinhas de pijama! Bem divertido! Mas deveriam estar pulando na mesma altura, não desse jeito! Eu preciso fazer alguns ajustes finais! Corujita, pule até o telhado e desça a escotilha para roubar o controle! E lagartixo, você pode pular até a torre e quebrar a antena! Por que não estão fazendo o que eu disse? Só porque você é o líder, não significa que as suas ideias são sempre as melhores! E você fez a gente fazer tudo do seu jeito! Mas, mas... Eu queria poder parar de pular! Ser controlado é horrível! Entendi! Eu estava controlando vocês e ignorando todas as suas ideias! Agora o Romeu vai controlar todo mundo! Tudo bem! Vamos pensar em algo! Isso! Ser um bom líder significa escutar as ideias dos outros! É hora de ser um herói e escutar vocês agora! Bem, podemos deixar o Romeu continuar te controlando! Assim você pode distraí-lo enquanto cuidamos da antena e da torre! Vamos seguir o plano de vocês! Consertado! Agora todos, pulem! Muito bem, chega de graça! Agora para a praça da cidade, onde o sinal do meu controle vai alcançar todo mundo! E se tentarem me seguir, acerto vocês de novo! Ei, Romeu! Eu sou o incontrolável menino gato! E eu vou te impedir! Vá sonhando, garotinho gatinho! E só porque você acha que pode me impedir, eu vou levar você comigo! Pode me observar enquanto domina o mundo! Agora gire! Gire, gire, gire! Agora venha! O grande robô mal parou o gatinho no caminho? Pode amarrar! Não se preocupem! A minha fúria da flecha vai salvar vocês! Mas esse nem um movimento real de super-herói está só nos quadrinhos! Vem na flecha! Chuta! Quebra! Que coisa, Corujita! Hora de te mandar para a reciclagem! Robô? Não! Me ponha no chão! Essa não! Aquela fúria da flecha é inútil! Oi! Corujita, você está bem? Estou! Mas eu sinto muito! Por que eu estava tentando ser a fina flecha? Eu sou a Corujita! Agora o Romeu pode pegar os livros mais preciosos da cidade! Eu já estou com os livros! E logo eles estarão repletos de fotos minhas! Rápido, vá atrás deles! Te alcançamos do felino móvel! Tudo bem! E desta vez, eu vou usar os meus poderes de Coruja! É hora de ser uma heroína! Por que ela precisa do livro da fina flecha? Olhos de Coruja! Muito bem! Um passarinho está me dizendo que você está... Ali! Felino móvel, esconda-se! Ótima sintonia! Tome! Vão atrás daquelas duas árvores e chiquem bem! Perto do chão! Se vamos parar o Romeu, vamos ter que parar o robô dele primeiro! E agora, Corujita? Agora, a incrível Corujita usa os seus próprios poderes incríveis! Primeiro, Super Ata de Coruja! Em seguida, Olhos de Coruja! Uhul! Olha, Romeu! Você ainda não tem o meu livro favorito! O quê? Pode pegar, robô! Vai ter que fazer melhor do que isso! Me dê o livro agora! Venha pegar! Menino gato, me deixa usar a brita-puladeira! Eu posso parar o Romeu com ela! Não, lagartixo! Somente eu! Menino gato! Certo! Se você não quer me deixar usar a brita-puladeira, eu vou usar a mochila jato no lugar! Não, lagartixo! Tome cuidado! A mochila jato é realmente perigosa! Ei! Não quebre a minha mochila jato, lagarto giratório! Essa não! Agora o lagartixo pode mesmo se machucar! Deveria ter deixado ele usar a brita-puladeira! Menino gato, socorro! Não se preocupe, Corujita! Eu vou te tirar daí! Ah! 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 Finalmente! Super asas de coruja! Oi! Oh! Opa! Ah! 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 Obrigado, Corujita! Aquela mochila jato é realmente... Ha! Finalmente eu consegui a minha mochila jato! Agora é só começar a conquistar o mundo! Muito bem! Será que começo com o lança-musgo no céu? Ou talvez o esmagatron? Ah! Espera! Eu planejei usar o burrifa-futum! Eu sou magnífico! Como resolver isso? Eu tive uma ideia! Sério, menino gato? Você vai tentar usar a brita-puladeira mais uma vez? Não! Eu sei que não posso usá-la tão bem quanto o lagartixo, então é hora de ser um herói e deixar que ele tenha a vez dele! Super camaleões! Suba aqui, menino gato! Vamos fazer isso juntos! Vamos! Répteas contorcionistas! Devolvam já essa bicicleta! As crianças precisam dela durante o dia! Uou! Uou! Hã? O quê? Parem! Au! Au! Uau! Esses ninjalinos ficaram fortes! Isso! Eles estão quase prontos para praticar contra mim! Uau! Eu disse quase! Uau! Agora para a próxima área de treinamento! Ei! 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 Virada de página! Boa tentativa, lagartixo, mas precisamos de um plano que inclua nós três! Não! Aqueles ninjalinos são pequenos! Eu tenho que ser mais forte do que eles! Vamos lá! Eu tenho que ser mais forte do que eles! Viram? Isso é perfeito! Quando os ninjalinos vierem, eu os prendo! Eu suponho que deva funcionar! É claro que vai! Eu sou lagartixo super forte! Observem isso! Certeza que não quer ajuda, lagartixo? Eu estou bem! Esse plano se trata da minha super força! Vocês podem ficar para trás! Canudinho? Ufa! 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 Nada mal! Realmente não vai demorar até que possam praticar contra mim! Ufa! Vai ficar tudo bem, Corujita! Já estamos com você! Menino gato, lagartixo, eu sinto muito! Eu só queria que vissem como eu sou boa jogando futebol! Mas nós já sabemos disso, Corujita! E você seria ainda melhor se passasse a bola! Tem razão! É um jogo de time! E nós somos um time também! É hora de ser uma heroína! Temos que tirar a Corujita dessa bola lua! Ahn... Poderíamos estourá-la! Com algum tipo de coisa grande e bem pontuda! Quem está o maestro da bandeira do lado de fora do museu? Lagartixo, você enrola a bola! Menino gato, vá na frente e guie ele! Onde estão aqueles pestinhas de pijama? Por aqui! Um pouco para a esquerda, cuidado com o... Poste! Fala, Lua! Volte aqui! Não! Ei, por que estamos mais devagar? É o Wima Lunar! A garota lunar! É forte demais! Já sei! Precisamos jogar como um time! Lagartixo, use seus super músculos! Menino gato, sua super velocidade! Eu usarei o vento da minha aça de coruja! Isso! Bom trabalho, PJ Masks! Ahn... Coisa inútil! Vamos estourar essa bola lua! Super músculo de lagarto! Vamos rolar essa coisa o mais rápido que pudermos, time! É! O que estou fazendo? Não, não! Não! Viva! Menino gato, ao resgate! Uou! Menino gato, faça alguma coisa! Uou! Ah! Eita, não! Levante! Levante! Estou tentando! Não! Onde eles estão? Ali! Perdemos eles! Ele é tão bom em tirar e mergulhar e... E... Em tudo! Eu não posso competir! Espera! Aonde você vai? Vou para o QG! Será melhor se eu for embora! Não será não! Nós precisamos de você! Você é a melhor aviadora que conhecemos! Nós acreditamos em você! Que bom que alguém acredita! Você é a única que pode nos ensinar a voar! Se não ensinar, o Ninja Noturno vai pegar todos os veículos voadores dessa cidade! Sentiram muita saudade? Está na hora de pegar mais uma máquina voadora! Muito bem, Corujita! Eles estão vindo na nossa direção! Então, talvez devêssemos nos esconder atrás do QG e pegá-los de surpresa! Tudo bem! Venham comigo! Estão se aproximando! Essa não! Voltem! O Planador Coruja Quebrado deve estar dentro do QG! Enquanto esses Pidge e Cérebro Gervilha ficam tontos, vamos derrubar o QG e esmagar o Planador Coruja para sempre! Vem drogado! Para a esquerda! Não! Não! Eu quis dizer direita! Meia volta! Vem drogado! Vem drogado de coruja! Lagartijo! Agora vamos salvar o Menino Gato! Precisamos de um plano melhor! Está fora de controle! Vamos sair! Até a nossa fuga é desajeitada! O quê? Não! Saia daqui, seu penino móvel maluco! Uou! Não! Não! Atingido pelos meus próprios raios! Agora que está desajeitado também, Romeu! Vai ter que reverter todos os desajeitados! Nem pensar! Eu posso estar tropeçando, atrapalhado e com as mãos furadas também! Mas eu nunca vou destruir o meu lindo raio desajeitado! Ah! Então você reverte o efeito destruindo um raio! Não! Não foi isso que eu disse! Uau! Tarde demais! Você já deixou escapar, Romeu! Uau! Ha! Vocês estão desajeitados demais! Observem a minha fuga! Por aqui! Não! Espere! Esquerda! Faça o que eu mando, seu laboratório mal criado! O Romeu está desajeitado demais para fugir! Uau! Mas como vamos pará-lo desse jeito? Já sei! Quando tentamos não ser desajeitados, nós ficamos mais ainda e batemos o felino móvel! Certo! Então temos que usar isso a nosso favor! Mãos furadas, atrapalhada e tropeção! São poderes desajeitados! Super camaleões! Uau! Mas o laboratório do Romeu está em zigue-zague! Então teremos que ser cuidadosos! Lá vem ele! Preparar e... Já! Super mãos furadas de lagarto! Tropeção giratória de gato! Super poder atrapalhado! Super mãos furadas! Eu estava me perguntando quanto tempo levaria até os PJ e benfeitores aparecerem! O que você está travando, Romeu? Não está óbvio! Eu estou transformando a cidade em uma montanha russa de gelo para o meu novo trenó laboratório! O meu trenó laboratório! Estou quase conseguindo! Se você queria um pouco de emoção, Romeu... Eu poderia ter usado meus super músculos para empurrar o seu laboratório com rodas! Não se trata só da diversão! Apesar de ser divertido! Enquanto os insignificantes de urnos estiverem escorregando por aí... Eu estarei conquistando o mundo inteiro! O Romeu está conquistando o mundo inteiro! Uou! É muito íngreme! Bem, meus esboaçantes! Eu não consigo passar! Vamos ter que aterrissar! Uou! 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 Temos que pará-lo antes que ele congele mais alguma coisa! Uou! Está muito escorregadinho! Uou! Ai! Uou! Obrigada, lagartixo! Ei! Talvez eu possa perseguir o Romeu! Meus pés são bem grudentos! Segure-se, lagartixo! Uou! Eu tenho um plano que com certeza vai funcionar! Mas com o meu plano grudento, poderíamos... Mas eu vou precisar de ajuda! De volta para o Planador Coruja! Bom, acho que dá para esperar! Corujita, com seus olhos de coruja, encontre o Romeu! Depois, use suas habilidades de voo para que ele não veja nós dois! Olhos de coruja! Lá está! Não! Não tem nada aqui! Ah, é? Vamos jogar um pouco de luz nesse mistério! Bolas de pelos! O quê? Craig! A Maya! Nos pegaram quando estávamos brincando lá fora! E foi muito fácil sem os superpoderes deles! Mas se vocês estão nessas gaiolas, quem são eles? Fique longe deles, menino gato! Espere! O leitor de imagens disse robôs! Esses não são lagartixo e a Corujita mesmo! Ah! Não, mas você pensou que fossem! Quando eram, na verdade, as minhas incríveis cópias robôs! E se eu não tivesse perdido minha placa de circuito, você seria um deles também! Uma placa de circuito? Quer dizer isto? Minha placa de circuito? É bom não ficar tão confiante, gatinho! Logo, minha robô Corujita e meu robô Lagartixo vão te colocar em uma gaiola também! Então vou governar o mundo e vocês jamais me impedirão! Menino gato, nos tire daqui e ajudaremos! Não sem os seus poderes! Não se preocupem, vou buscar seus pijamas! Procurando por isso, menininho gato! Ah, não! Sim, seus pijamas são meus! E você também! Esses robôs têm os poderes da Corujita e do Lagartixo? Ah, não! Muito melhor! Apenas observe! Ai! Poderes extras? Isso não é justo! Eu te avisei! Levei anos para construir um computador que desse poderes a eles! Mas agora meus robôs são imbatíveis! E eu também sou! A minha cauda está congelada! Um efeito temporário! O tempo suficiente para te colocar em uma gaiola! Sua vez, robô Lagartixo! Ai! Robôs, peguem-no e me tragam a placa de circuito! Já sinto a minha cauda de novo? Piloto automático! Ai! 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 Corujita! Não se preocupe, eu estou bem! Estou cansado de ter só uma voz dos PJ Masks Hora de ter todas as três Não, eu estou perdendo a minha voz Ele está pegando a voz Isso significa que o Romeu o Gênio está com as nossas vozes? É porque ele é incrível demais Mas nós não Sem nossas vozes nunca conseguiremos trabalhar juntos para derrotá-lo E tudo porque o Lagartixo não pegou a voz dele quando teve a chance R-O-M-E-O O meu! Opa, o que foi, Lagartixo? Ora, você acha que chegou a hora de ser um herói? No seu sonho, seu lagartu maluco! Imagine todas as coisas malvadas que eu posso fazer com essas vozes E os bobocas de pijama levarão a culpa Isso é ainda mais genial do que eu pensei Por que meu laboratório parou? Talvez tenha algo errado com o motor Por que meu laboratório parou? Não estou com o motor E o que eu acho que vou fazer com essa vozes? Não estou com o motor Não estou com o motor Mas eu vou fazer com o motor Está me atrapalhando enquanto aprecio a minha linda escultura da lua. É uma escultura de coruja! E você a roubou! Não! Eu estava certa que era um presente. Não era! Ela é minha! Mas ela combina mais comigo. Então, ela é minha. Vamos! Diga que é minha. Diga! Muito bem. Super músculo de lagarto! Répteis contorcionistas! Sugartixo! Ha! O verdinho foi congelado pelo meu campo de força. Ninguém entra na minha toca lunar. E ninguém vai tirar a minha escultura da lua de mim. Por quê? Ela é minha! 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 Mas não vai ser sua por muito tempo. Garota lunar! Você ganhou! A estátua é sua! Estamos indo! Eu sabia que recuperaria o juízo no final. Mas de um lagartixo! Nós vamos soltá-lo e recuperar a minha estátua também. Só tem que descer pela escada de incêndio e depois subir pelas escadas de dentro para sair por aquela porta. Se acha que vai funcionar? Vá, menino gato! Agora! Acabou, garota lunar! Eu acho que vou colocar o garoto lagarto e o bichano na minha toca lunar também. Eles serão estátuas excelentes! Agora, corujita sem amigos, quer virar mobília para minha toca lunar também? É hora de ser uma heroína, eu acho. Está bem. Eu realmente a estou dando para você. A coruja é... A estátua da lua é sua. Apenas solte o lagartixo e o menino gato. Está dizendo mesmo que ela é minha? Minha para sempre? Sim. Ela é sua para sempre. Tudo bem, lagartixo. Eu estou aqui. Bolas de pelo! Eu estou preso! Socorro! Lagartixo, precisamos da sua ajuda! Serpentes e escorregadias, precisam da minha ajuda? É o que os amigos fazem. Amigos cuidam uns dos outros. Era isso que estavam fazendo comigo? Era! Então é isso que eu vou fazer com vocês! É hora de ser um herói! Uau! Lançador do lagartixo móvel! É! Supermúltiplos de lagarto! O que estão fazendo, seu lagartixo boboca? É só não. Meu lagartixo móvel. Se não posso ter meu próprio ônibus ninja, então eu terei o veículo dos PJ Masks. Eu vou pintá-lo de preto ninja e de azul ninja. Menino Gato, Corujita, preciso de ajuda! Estou indo, lagartixo! Na, 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 na! Muá, ha, 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 ha! Ha! Finalmente livre! Ei, Ninja Noturno! Três PJ Masks juntos vencem todos os seus ninjalinos! PJ Masks, vamos! Supervalocidade de gato! Você não me assusta, pata de lagarto. Espere até eu entender esses controles. Como essa coisa aqui funciona? Empurrem a estátua, ninjalinos! Não, ninjalinos! Não façam isso! Segure-se em mim, lagartixo! Super músculo de gato! Ninjalinos, façam aquela estátua ficar mais pesada! Eu fico com isso. Aiá! Posso consertar isso! A minha escultura foi arruinada, mas eu ainda posso salvar a do Ninja Noturno! E a de todo mundo também! É hora de ser uma heroína! Deixe o Ninja Noturno comigo! Entre no museu e resgate os trabalhos de arte! Super velocidade de gato! Ei! Ei, o que está fazendo com a minha mão? Eu queria saber se poderia me emprestar. Você sabe, me dar uma mãozinha? Entendeu? Ai, 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 ai! Não consigo segurar muito mais tempo! Super músculo de lagarto! Dentro da casa de coruja! Veja, Ninja Noturno! Está consertada! Não vai querer destruí-la agora, vai? A minha criação está mesmo consertada! Lagartixas ofegantes! Essa foi por pouco! Tem razão, pernas de lagarto! Ainda bem que a minha estátua está salva! Agora, de volta ao meu primeiro plano! Pegar as artes do museu e me livrar de todas! Tarde demais, Ninja Noturno! Eu escondi as artes onde você nunca vai encontrar! O quê? Então vamos ter que passar o resto da noite procurando por trabalhos de arte bobos, de crianças diurnas e roubá-los de novo? Não pode simplesmente aproveitar a sua própria estátua bonita? Hum, se eu a levar para casa, eu vou poder me ver de onde eu estiver! Eu posso olhar para mim o tempo todo! Levem embora, Ninja Linus! Hum, eu vou tentar! Visão de lagarto! Olha, achei o Romeu! Não! Acho que agora sim! Não! Lá está ele! Opa! Como se usa os olhos de coruja para ver as coisas mais de perto? Ei, acabei de rodopiar! Eu acho que eu encontrei o Romeu! Ele está ali! Ei, não está fazendo isso certo! Você está bem? Estou, mas eu estou presa! Uau! Pessoal, o Romeu está fugindo! Mais uma puxada e sua capa está livre! Pronto! Vamos lá! Vamos pegá-lo! Uau! Voar é o meu poder! Por que não aterrissam? Porque voar é incrível! Além disso, se nós voarmos, podemos pegar o Romeu mais rápido! Talvez possa mostrar algumas manobras, com uma forma de parar e como fazer um looping! Certo! Apenas tentem me acompanhar! Lagartixas ofegantes! Ela é rápida! Ela é mesmo! Vamos lá! PJ Masks! PJ Masks! Venham brincar! Esses poderes de coroja são muito bons! Mas quando eu pegar o resto dos poderes dos PJ Masks, eu serei imbatível! Vem aqui, passarinho! Essa não! É uma armadilha! Parem! Mas você não ensinou como! Não! Não! Pelos meus bigodes de gato! Super velocidade de gato! Camuflagem de lagarto! O quê? Agora que copiei todos os seus poderes, nada poderá me impedir de dominar o mundo! Romeo, você não vai escapar dessa! Eu já escapei! Com os seus poderes combinados, a minha genialidade, eu sou imbatível! Até mais, pestinhas de pijamas! Isso é tudo culpa minha! Se eu não tivesse ficado tão chateada por vocês estarem com o meu poder de voar, nós já teríamos impedido o Romeo! Tudo bem, Corujita! Nós temos culpa também! Nos deixamos levar usando os seus poderes! Agora que o Romeo tem todos os nossos poderes, precisaremos de todos nós trabalhando juntos para impedi-lo! Certo! Mas primeiro, eu vou ensinar umas manobras! E aí, pessoal! Pegue! Como você está fazendo isso? Eu não estou fazendo nada! É tudo graças à minha grande caixa do mal! E também um pouco de transfigura-modificação! Ah, isso é tudo minha culpa! Eu fiquei tentando sempre a mesma coisa de novo e de novo para impedir o Romeo! Se eu não estivesse tão focado em fazer as coisas de um jeito só, o Romeo nunca teria terminado a grande caixa dele! É a grande caixa do mal! Se estiverem me procurando, eu estarei aqui dentro! No meu celular! Nunca conseguiremos entrar! Hã? Tem razão, menino gato! Mas talvez exista um jeito de trazer o Romeo aqui fora! É hora de ser um herói! Agora, será que eu quero ser o prefeito Romeo ou o rei Romeo? Mestre, precisa olhar lá fora! O quê? Meu laboratório está se mexendo? Isso é impossível! Não está carregado! Saia, saia! Robô! Super velocidade de gasto! O quê? Por que ele não anda? Estava andando agora mesmo! É, ele estava andando! Graças à minha super força de lagarto! Vocês me enganaram! Minha caixa! Não! Mestre, lembre-se da... Armadilha! Uau! 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 Você está bem? Estou sim! Com tanto que não pisemos em outra... Armadilha! Terão que fazer melhor do que isso para derrubá-la! Desculpe, menino gato! Eu não sabia que o Mega Meow te faria rodar! É, esse Mega Meow está mais para um Mega Engano! Parece que está nas minhas mãos! Camuflagem do Lagartixo Móvel! Onde foi aquele Lagartixo Pateta? Ninjalinos! Por que estão fora dos ônibus? Voltem para os ônibus e parem o Lagartixo! Lagartixas ofegantes! Eu estou preso! Achei você! Ninjalinos, cuidem dele! Oh-oh! Acho que aqui é a minha parada! Super Camuflagem de Lagarto! Não acredito! Ele tem catapultas de grotes grudentos! Precisamos disso também! Não precisamos não, Corujita! A nossa base já tem bastante defesa! É, Corujita, será que poderia dar uma ajudinha aqui? Eu poderia... Olá, Ma! Mente e pijama sem cérebro! Admitam! O meu quartel general é o melhor! E agora eu vou destruir o de vocês! Não quando temos a nossa própria catapulta de bolas de pelo! Oh-oh! Ah, não! Tome isso! Ah, errou! Você não é uma coruja! É tão cega quanto um morcego! Só espere até eu ajustar a minha mira! Ei, Corujita! Nós somos da mesma equipe! Ah! Aí está você, Lagartixo! Deixe-me levá-lo para uma pequena voltinha! Mariposas em formação! Mais rápido! Não quero nenhuma perdedora aqui! Ha! Logo, cada brinquedo da loja de brinquedos será meu! Muito bem! A equipe que trouxer o maior brinquedo ganha! Primeiro, a equipe 1! Excelente, minhas ladras voadoras! Mas vocês vão deixá-las vencer, hein, equipe 2? Serpentes escorregadias! A garota lunar e as mariposas não podem pegar os brinquedos! Talvez se tirarmos o apito delas, equipes de mariposas se misturem! E não saberiam qual a próxima equipe roubaria o próximo brinquedo! Ótimo plano, pessoal! Quem conseguir surpreender a garota lunar e pegar o apito, vence! Espera, esse não é o plano! Por que queremos vencer um ao outro? Não faz sentido mesmo! Com certeza eu ganharia com a minha super camuflagem de lagart! Nem pensar! Eu ganharia facilmente de você! O quê? Bom, então vamos ver! Não fique surpreso quando eu ganhar! Mas, pessoal, lembre-se do que é importante! Parar a garota lunar! Super surpreso de mariposa! Ah, quem está fazendo cócegas? Para! Já chega! Meu apito! Chego! Uh! Eu vi o apito primeiro! Então eu ganhei! Mas eu toquei primeiro! Eu ganhei! Não, eu ganhei PJ Masks! Vocês não vão parar minhas mariposas e eu! Brecha lunar! Viram? Logo eu terei mais brinquedos do que qualquer um no mundo! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Então vamos lá! Ah! 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 Isso é uma catástrofe! Ah! Talvez seja melhor eu dirigir dessa vez! Menino gato, não se preocupe! Você vai voltar ao normal! Só precisamos de um plano! Eu tenho um plano! Vamos dirigir ao redor do Ninja Noturo e do Romeo até ficarem tontos! Depois eu pulo e pego o encolhedor! Mas o encolhedor é muito grande! E você está muito... Ahm... Pequeno? Vai dar tudo certo! Só porque estou menor não quer dizer que temos que fazer as coisas diferentes! Vamos lá! Ai! Como assim eles escaparam? Onde estão os PJ Masks agora? Vamos deixar esses vilões tontos! O quê? Saia de cima de mim, seu ninja tonto! Quem você está chamando de tonto, seu cientista maluco? Uhul! É! O quê? O incrível menino gato assume o encolhedor! E daí que eu estou pequeno! Nós conseguimos! Uhul! Essa não! Eu estou ainda menor! Peguem aquele encolhedor! Cadê o menino gato? Super olhos de coruja! Menino gato! O que aconteceu? Ah, é tudo minha culpa! Eu deveria saber que ficar menor me deixaria inútil! Você não é inútil! Ainda pode fazer parte do plano para recuperar aquele encolhedor! Como? Eu estou pequeno! Vamos pular antes que ele decole! Preparado? Três! Dois! Um! Não! Super pulo do gato! Você é meu, Romeu! Corujita! Por que você fez isso? Por que você fez isso? Agora você deixou o Romeu escapar! Ele só escapou porque você voou brava na minha direção! Porque você me assustou lá no museu! Minha nossa! Os famosos PJ Masks brigando feito gato e... Coruja! Super salto de gato! O incrível menino gato agarra a cauda do dinossauro assustador! Vou te balançar até cair, gato medroso! Uou! 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 É melhor eu consertar isso! Suferas de coruja! Uou! 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 O quê? Não! O controle remoto! Lagartício! Super aterência de lagarto! Peguei! Uou! 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 Isso é complicado! Uou! Mas... Isso! Eu consigo! Uou! É como um videogame! Isso! Que tal um passeio em um dinossauro? A moda do lagartixo! Eu sou o lagarto atrevido! Foi a minuxão! Uma aterrissagem pra já! Olha uma borboleta! Deve ter escapado da garota lunar! Vamos tentar fazer com que ela nos siga! Ei, borboleta! Quer voar comigo? Venha! Te levamos para casa! Hã? Borboletinha, que cores lindas! Qual das minhas você gosta? Esta aqui ou esta aqui? Mas que demora! Precisamos da super velocidade do gato! Ei! O que aconteceu com a... Peguei você! O quê? Você foi muito rude, menino gato! Solte ela! Ela está ficando triste! Mas é a melhor forma de levá-la pra casa! E temos mais pra capturar! Olhem! Está bem! Mas primeiro vamos ajudar essas aqui! Venha! Vou ir para cá! É! Venham! Vocês gostam de vermelho, verde, azul ou todas as cores? Ah, não! Super velocidade do gato! E uma! E duas! E três! É! Bigodes de gato! Eu estou ficando bom nisso! O quê? Menino gato! Não consegue ser gentil? Está deixando as borboletas muito infelizes! Mas eu estou tentando ajudar! Agora, onde foi a garota lunar com as outras? Ei, olhem! São as mariposas dela? Vão embora! Não preciso mais de vocês! Atenção, PJ Masks! Vamos! Já bagunçaram muito mariposas inúteis! Hora de tentar borboletas como novas parceiras! Vocês não vão a lugar nenhum, lindas borboletas! Não tão rápido, garota lunar! Os PJ Masks estão aqui para levar essas borboletas de volta! Oh, está bem, mariposas! Uma última chance! Livrem-se desses pestinhos de pijama! Olha só! Olha só! Tchau, tchau.